Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente começando mais um dia, aquele abraço aí a todos vocês. Olha que cena bonita aqui no nosso sertão de Pernambuco. É os gados aqui, ó, tudo pastando, comendo aí um capizinho bem verdinho. É bonito, né? A gente se alegra em ver o nosso sertão assim, ó. Essa área aqui bem verdinha, os animais aí comendo, tranquilo. Já começou, né? Começou a dar uma chuva aqui no nosso sertão. Começou a dar uma chuvinha e tudo indica que vai ficar tudo verdinho de novo. Vai ter muito pasto aí para os animais. Nós que estamos aí numa época de seca, né? Estamos atravessando uma época de seca no nosso sertão de Pernambuco. Aqui vocês estão vendo verdinho porque aqui é a área de baixio. A área de baixio é uma área que quase sempre está assim, bem verde. Sempre molhado, né? A área de baixio é bastante molhado. Portanto, sempre está verde. Mas estamos numa época de seca e começou a dar uma chuva, né? Uma chuva desesperada. Eu já mostrei aí na TV Vaqueira. Então, se Deus quiser, em breve, os campos da nossa região, da nossa querida Salgueira e região vai estar tudo assim, verdinho, cheio de pasto para os animais se alimentarem. Então, é isso, gente. Aquele abraço. Quero aproveitar, né? Mandar um abraço aí a todos os nossos amigos e amigas espalhadas pelo Brasil afora, que acompanha sempre o trabalho da TV Vaqueira. Está sempre nos apoiando. E também mandar um abraço aí para nossos parceiros, né? O Laboratório Lazac, o melhor laboratório aqui do sertão central de Pernambuco. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do Lazac, que fica ali bem pertinho da catedral, tem toda a região. O Laboratório Lazac tem compromisso com a sua saúde. Um abraço. Um abraço também para o pessoal lá do Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shopping. Daqui a pouco vai estar aberto, aberto de domingo a domingo, com preço baixo, promoção todo dia, entrega gratuita. É o excelente supermercado, o Essencial Supermercado. A gente manda aquele abraço aí a Elton e a todos do Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shopping. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. Olha que lindo.